A grande polêmica aqui no Brasil é a história da vacina, né? A gente está acompanhando, olha, quem é minimamente sério está acompanhando essa briga da vacina entre Bolsonaro e Dória, assim, chocado. Porque é chocante que políticos tenham a cara de pau, a cara de pau de brigar descaradamente e especialmente Bolsonaro, que deixa nítida a questão pessoal contra o Dória e a questão ideológica contra a China, esse governo que falava que o PT tinha ideologia, lembra? Que era o viés ideológico, quantas mil vezes vocês ouviram falar em viés ideológico, que ia acabar o viés ideológico? Olha aí, está aí o Bolsonaro se negando a considerar a vacina chinesa, porque é claro que ela precisa de aprovação, mas ele está se negando a comprar a vacina chinesa, alegando que é da China, que foi de lá que veio o vírus, que não é confiável e que é a vacina chinesa do Dória, é assim que ele está se referindo, a vacina chinesa do Dória, ignorando completamente a ciência que é só o que nos interessa. Funciona ou não funciona? É segura ou não é segura? E isso, quem vai dizer, não é nem o Dória e muito menos o Bolsonaro. que não entende de nada, que dirá de vacina. E aí vocês viram, acompanharam essa semana, que o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, anunciou a intenção de comprar 46 milhões de doses de vacina, da vacina produzida pelo Instituto Butantan, aqui em São Paulo, produzida no Brasil, se reuniu com os governadores, dizendo que havia a intenção de comprar, tudo certo. Dizem que Bolsonaro sabia, sim, disso. Que ele está falando que não sabia, foi pego de surpresa, que o Pazuello se adiantou, se precipitou. Vocês acham que o Pazuello, que não é bobo nem nada, não é bobo nem nada, o cara é um general, vocês acham que ele ia fazer um acordo com uma vacina da China e do Dória, como diz o chefe dele, sem consultar o Bolsonaro? O que dizem que aconteceu é que saiu a notícia e aqueles seguidores radicais, radicais do presidente, que a base que apoia o nosso presidente são os radicais, chiou. Como? Vacina da China? Vacina do Dória? Não! Começaram a ir pra cima do Bolsonaro. E aí, segundo consta, e faz sentido, porque já aconteceu outras vezes, vendo a repercussão ruim, o que faz o presidente tira o corpo fora e põe a culpa no outro. Diz que foi ele, Pazuello, quem se precipitou. Só que você acha que o Pazuello ficou chateado? Nada. O ministro da Saúde está com Covid, né? Está com Covid, foi afastado, está afastado do trabalho, está aí, olha, ele participou de uma live hoje com o presidente que foi lá visitá-lo, os dois sem máscara, aliás, foi um assunto também que chamou bastante atenção, né? Por mais que o presidente Jair Bolsonaro já tenha tido a Covid, ainda não se sabe, ainda não é certo, aliás, há casos sendo estudados vários de reinfecção. Então, foi criticado o presidente por estar ali ao lado do ministro que está com a Covid ativa sem usar a máscara. E o presidente ali, então, ao lado do Pazuello disse, ó, imagina, a gente continua amigo, isso aí é normal, isso aí é normal acontecer, tal, e o Pazuello com o rabinho entre as pernas, o exército, eu não sei como é que enxerga tudo isso, mas enfim, disse, é, uns mandam, outros obedecem, uns mandam, outros obedecem, pôs o rabinho entre as pernas e está tudo feliz no mundo de Nárnia, está tudo feliz. e está tudo feliz.